Música Começando mais um programa Blix aqui no canal da gente, olha, antes de mais nada já entra aqui programablix.com.br e eu já quero fazer um convite pra você também que tem uma empresa que tá afim de divulgar inclusive os seus produtos, seus serviços e pra você que é uma banda musical quer fazer um clipe musical legal, vamos divulgar isso aí, entra aqui também, ó, www.fernandoprado.com fica sabendo como a gente pode resolver esse pequeno problema pra você, beleza? Vamos chegar lá com uma equipe muito boa pra resolver tudo pra você em soluções de vídeo, ok? Bom, hoje o programa é o que há de novo na cidade, o que que tá rolando aqui e é claro que eu vou abrir o programa com o meu amigo Rogério Medalha, mostra aqui Rogério, seja bem-vindo Obrigado Aí que você lá em Global, olha isso aqui, gente, mostra aqui pra mim Olha só, isso aqui, o pessoal da cidade já tá recebendo isso aqui nas ruas, nas empresas não é, é uma tarja preta mesmo, né Rogério? É uma tarja preta Mas essa vez o que? É uma tarja preta pra ensinar inglês? Pra ensinar inglês, isso mesmo Me fala um pouco dessa campanha agora de intensivo pro fim do ano da Excellent Global, Rogério A ideia da campanha é estimular o pessoal a, quando eu receber essa caixinha aí tá se preparando pro intensivão do mês de janeiro é um curso que vai ser de duas horas ou quatro horas todos os dias Todo dia? Todo dia, por isso mesmo do inglês em dose única Pois é, tá aqui A ideia do inglês em dose única, né? E aí, mas me fala o seguinte, é básico também ou só pra quem já tá no inglês, como é que é? Vai ter o básico, o intermediário e o avançado Então mesmo quem tá entrando, começando agora, eu não sei nada de inglês ou vai pegar uma dose dessa? Vai ter a preparação dos alunos pra poder estar fazendo essa imersão, né? Isso é muito legal, né? Porque você pega duas horas direto ou quatro horas direto dá uma acelerada nesse aprendizado, né Rogério? Como ele é estimulado a falar, então com certeza, ele fazendo essa imersão, ele vai conseguir se soltar, né? Sim O interessante da imersão é isso É fazer o pessoal ir se soltando mesmo Todo dia tá praticando No caso desse intensivo, como é que é o material didático de vocês? É baseado em livro ou é material didático específico pro intensivo? Como é que é? Vai usar o sistema que a gente já trabalha, que é o não linear, que é o processo de reincidência Pra quem é o básico, vai estar trabalhando dessa forma Pra quem já é avançado, vai estar trabalhando com temas direcionados àquele grupo ou business, vai depender do tipo de grupo que vai ser montado Sim Aí vai ser o material adaptado pra aquele grupo Agora, muitas pessoas de empresa procurando o Excellent Global, né Rogério? Muita gente de empresa Isso é legal, né? O pessoal de empresa precisa desenvolver, o mercado tá exigindo, qualificar Estão chegando várias empresas, o mercado tá exigindo E a hora é essa, né? Tem que qualificar A hora é essa, tá precisando de gente que fala inglês legal Que não só que fique colocando o currículo, né? Tá faltando, tá faltando Chega de só ficar colocando o currículo, viu gente? Que fala inglês e não fala nada Não, vamos correr o Excellent Global e resolver isso rapidinho Até porque um intensivo desse aqui é uma maravilha, né? É interessante, eu esqueci de falar, Fernando Vai ter um grupo de preparatório de TOEIC Olha, legal Pro intensivo Tá Lembrando que a Excellent Global é uma escola autorizada pra fazer o TOEIC É, é exclusiva pra aplicação do TOEIC aqui no Triângulo Mineiro Certo Alto Paranaíba e Sul de Goiás Legal Lembrando que o TOEIC é um desses certificados muito importantes É um teste, Test of English International Communication Então, são desses testes oficiais que comprovam seu conhecimento do inglês Procure o Excellent Global Rogério, parabéns pela campanha, tá muito legal, cara Olha isso aqui, gente Parabéns também, Rogério e toda a equipe do Caram também Por tudo isso aqui Muito legal Tem a bula aqui, gente Se receber esse remédio aqui Tem a balinha Tem a balinha Tem a balinha Então, se você ver essa campanha aqui Corre no Excellent Global e faça já sua matrícula Rogério, eu te espero em uma próxima oportunidade pra gente falar mais Eu te agradeço Valeu, obrigado A gente continua Agora é a hora da Dalai mostrar o que trouxe aqui para o fim de ano Paty, seja bem-vinda Obrigada Fala pra gente, o que a gente espera da Dalai nesse fim de ano agora? Bom, no fim de ano da Dalai Vocês podem esperar muito roupa fresca, muito short, muita saia, muito spikes Tudo assim que está na moda, vocês encontram lá na Dalai Os spikes vieram em tudo, né? Vieram em acessório, em roupa, em short, em tudo, né? Em short, saia, camisa, sapato, veio com tudo mesmo E é uma moda que vem da Europa, né? Ah, é? É uma da Europa? É uma da Europa Olha que interessante Eu fui na Dalai esses dias, gente, e comprei uma camisa super legal Até já usei aqui em outros programas aqui no Blix E com um tecido muito, muito molinho Pra essa época agora que está calor pra caramba, é uma delícia, né? É, uma delícia É, masculino nós temos várias marcas legais E agora pro verão os tecidos são bem leves Como flamê, bermuda, nós temos também sungas De tudo um pouco E a moda masculina da Dalai é legal Porque é uma moda mais diferenciada, mais cool Assim, nós trabalhamos com marcas exclusivas E tentamos trazer uma moda bem jovem Tá, isso é legal Agora a Dalai também trabalha com acessórios Com acessórios, é Nosso carro-chefe é prata Acessórios em prata Anéis, assim Várias coisas Já dá um close na mão da Pathy Olha isso aí, gente Aí nós temos bolsas, muitas pulseirinhas de Spike também que estão usando muito Já mostra lá também Spike que são essas pontinhas aí, tá vendo? É De tudo um pouco Brinco também Brinco, bolsas, sapatos É, eu vi uma bolsa que você chegou aqui, super bonitona também Bom demais Bom, então E sempre chega novidade na loja? Toda semana chega novidade Agora em novembro e dezembro Que tá começando a chegar as peças mesmo do alto verão, né? Tá Que chega a partir da semana que vem Eu já quero inclusive fazer um convite pra quem tem caso Vou até pedir essa liberdade com a Pathy aqui E siga a Pathy e a Dalai no Instagram Porque ela sempre posta novidade que estão chegando Roupas que acabaram de chegar, coisas exclusivas Você já bem, bem espertinha, bem espertinho Já viu lá no Instagram, já corre Reserva, liga pra Pathy, reserva pra mim que tá chegando aí Pode, né? Pode Então, nosso Instagram é Dalai Store Dalai com dois Is E agora a gente tá com uma novidade também Que é a loja online Olha que legal Nós lançamos o site que nós estamos vendendo pro Brasil inteiro Então assim, tudo que tem na loja, tem na loja online Até mesmo porque tem muitos clientes que não tem tempo Então pode comprar pelo site que nós mandamos entregar Olha que boa Boa ideia então Muito legal Então já entra aqui, tá passando o seu vídeo, o site da Dalai? Já dá uma olhadinha E já vai procurando, dando uma olhada geral Beleza? Pathy, obrigado Ah, obrigada a você Eu trouxe um presente Eba Eba, eu quero Vamos ver se você vai Olha só, obrigadão Muito obrigada pela oportunidade Obrigadão, Pathy Nossa, vou aqui, vou sim Agora você tem que abrir pra mostrar Vou mostrar aqui E eu vou com esse presente Para os comerciais Quer ver Nossa, que lindo Gente, olha só Olha só, rapaz Ha Pelando pra também é Dalai Isso Próximo bloco eu volto Fica daí Programa Blix aqui no canal da gente Olha, eu já agradeço muito a sua audiência Entra aqui www.programablix.com.br E no Facebook Que é facebook.com Barra oficial Fernando Prado Eu estou todo sábado das 9 às 10 da manhã Na Cultura HD Enchendo muito sua paciência lá Junto com a Miliano Freitas E muitos convidados legais Beleza? Então já vai entrando no site No Facebook Sugerindo coisas Estou sempre perguntando também temas Trazendo pessoas da internet Pro Blix Que é assim que fica melhor Ok? E quer ficar melhor ainda? Aí só passando na Espazio Seja muito bem-vinda, Juliana Olá, Fernando Mais uma vez aqui com a gente Ju, fim de ano A gente já pensa Festa Tem casamento Casamento sempre tem, né? Mas tem casamento Tem festa Tem formandos E onde é que a Espazio Entra nessa história? Do começo Até o dia da festa O que que acontece? A formanda hoje Nos procura mais cedo A comissão de formatura Temos procurado com antecedência Tá Aí nós já oferecemos, né? Os pacotes que você já conhece Que é a questão da estética Facial, corporal Porque tem que cuidar Da pele e do corpo, né? Pra ficar legal Pra festa, né? E não adianta cuidar Mas ou no último dia, né, Ju? Não, no último dia Realmente é só a produção Cabelo e maquiagem, né? É verdade Então nós direcionamos Todos os tratamentos Pra essa formanda Ficar legal E não só as formandas As pessoas hoje Estão recebendo Nas suas casas Estão fazendo as festas De final de ano Estão passando com a família Então elas querem estar bem Bonitas pra receber Os familiares, os amigos É muito importante Isso que a Juliana Tá falando, gente Porque, ó Uma coisa é produção No último dia Pois é, no último dia É só dar aquele Arrumadinho no cabelo E tal Passar aquele perfume Agora, antes Tem toda Tem toda essa preparação Então assim Mesmo você que vai Fazer o Natal em casa Ou o Réveillon em casa Né, Ju? Sim Vale a pena Vai receber o pessoal em casa Vai receber bem Então já vale a pena Fazer a limpeza de pele Hidratação É, hidratação facial Que é muito importante Esse tempo Esse calor Ninguém tá suportando Então nós Estamos trabalhando Com essa questão Da hidratação Nutrindo a sua pele Hidratando A questão da limpeza de pele A sua pele tá bem Né, pra receber Essas hidratações Né, o verão Chegando aí novamente Que estão As pessoas estão Estão indo pros clubes Estão viajando Sim Pra poder cuidar Do corpo, né Temos aparelhos lá Os tratamentos O cabelo Hidratar o cabelo Nutrir o cabelo Entendeu? O pilates Pra enrijecer legal Entendeu? É, vamos lembrar Do pilates Lá na espada Então é todo um misto Né, nós oferecemos Todo o trabalho Tanto facial Corporal E claro Sempre a nossa produção Que é cabelo e maquiagem Ligou na espada E fala Me ajuda aí, gente Nossa consultoria Temos tudo, né E também Temos nossos Nossas parceiras Que o que a gente Não tiver ali A gente pode indicar Pra poder estar legal Pra poder estar legal Pra nossa cliente Bom demais Jú, obrigado Então eu espero você No próximo ano Pra trazer mais novidades Da espada Claro, junto sempre Maravilha Então a gente continua Não sai daí E agora eu quero fazer Um convite pra você Que tá em casa Paradão Sem fazer nada Bora malhar Você tem falado isso Aqui no Blix Bora malhar Vamos malhar esse corpo aí Não só pra você Que tá querendo pegar Um verão Ficar gostosão Gostosona em janeiro Agora em praia Pro nosso litoral Maravilhoso Mas não Pra você também Que tá em casa E quer ficar saudável Quer ficar parado Cabo Não vale a pena Seja muito bem-vindo Realmente O que nós temos Nos esforçado Sim É em relação A adaptação das pessoas A atividade física Sim Nós vemos Que há uma grande Dificuldade Naquelas pessoas Que entram Pra academia Que tá muito tempo Sem fazer Nenhum tipo de atividade Eles tem muita Dificuldade de adaptação Sim Eles não relacionam Por exemplo Resistência Força Melhora De alguns aspectos Que favorecem Qualidade de vida Eles querem ver Só resultado estético São aqueles famosos Que querem perder Tudo rapidamente Sim Então a gente tem Muita dificuldade Em termos de adaptação Nós esperamos Que nesse final de ano As pessoas Criam um pouco mais De conscientização Sim E essa nossa política Conscientizar o aluno Pra que a gente Tenha uma fidelização Agora você acha Carlos Que essa consciência De que realmente A gente tem que Se exercitar Até por uma questão Cardiovascular E tudo mais Acho que isso vem Com a idade também Depois dos 20 O aluno pensa diferente Ou não? Olha Eu trabalho diretamente Com os alunos E eu faço Muita avaliação Nessa avaliação A gente tem Uma anamnese Nessa anamnese É que a gente Detecta O perfil De cada um O perfil Das pessoas Que procuram A academia Atualmente São pessoas Sedentárias Ou seja Pessoas que não tem Nenhuma afinidade Com atividade física E acostumar essa pessoa É difícil É tão É difícil Essa adaptação Tanto que A maior parte 90% Dos alunos Da academia São pessoas Que já estão lá Muito tempo Entendi O pessoal Que já está fazendo Já pegou gosto Pela coisa E está vendo resultado Isso São pessoas Que escolheram As modalidades Da academia Que é a musculação A ginástica localizada O ciclismo indoor E algumas atividades Coletivas Como o body pump Como atividade fim Olha legal Legal isso Legal Bom Para quem está em casa Quer procurar em forma Você está pensando Em realmente Novos alunos Para ir lá Malhar Descobrir quais são Todas essas atividades Estão em vários pontos Da cidade em forma Dá para a gente Os endereços Como é que é Olha A academia em forma Hoje Ela está no centro Na avenida Cesar Alvim Ela está no bairro Brasil Na avenida Floriano Peixoto E tem a unidade No Planalto Inclusive quem comanda Lá é o Arthur Uma grande pessoa Um companheiro nosso E nós esperamos Que nesse final de ano Realmente as pessoas Criem um pouco mais De consciência Em relação a atividade física Ok então Carlos Obrigado pela participação Hoje Valeu Gente Então não tem desculpa Tem vários endereços Na cidade Que tem forma Então procura em forma Mais próxima de você E matricule-se já E agora é hora de arrumar tudo Não só a imagem aqui Mas também dá um trato legal No visual Eu vou falar com a Marta Foppa Aqui da Adcos Mostra a minha convidada Serei muito bem-vinda Obrigada É um prazer Marta Que linda essa campanha De prevenção ao câncer de pele Perfeita né Muito bonito Tudo que a gente precisa Pra tratar da pele Fala pra gente Como é que a Adcos Tá trazendo essa campanha Pra gente A Adcos vem junto Com a Sociedade Brasileira De Dematologia Certo Pra incentivar as pessoas A usarem filtro solar 16% só da população Usa filtro solar É mesmo E a incidência de câncer de pele Tá cada vez maior né Então a gente A única maneira de prevenir É usando filtro solar Sim e diariamente né Diariamente e reaplicar também E reaplicar É importante Às vezes a pessoa aplica O filtro solar de manhã Sai pra trabalhar E esquece que precisa reaplicar A durabilidade de um filtro Ou até de um bloqueador solar É de no máximo 4 horas 4 horas É E aí esse é o conceito De ser um fotoeducador? É um fotoeducador Primeiro ele precisa se cuidar Se prevenir Usar e reaplicar o filtro solar Pra depois ele poder indicar Pra um amigo Um parente Um filho Que às vezes as crianças Também acabam não usando O filtro solar Por causa da textura Porque brilha na pele Sim Ou porque tem pele oleosa Mas eu acho que aí Mais um motivo De quem tá em casa Ir até uma das lojas Da Aticos São dois endereços Em Uberlândia Pra conhecer mais Dos produtos Porque não é assim também né Não tem Tem produto que não vai ficar brilhando Né Existem pós Como eu tenho aqui na mão também Tem O que tira o brilho da pele É o pó Sim O filtro não tem como ele não brilhar Por mais que ele tenha um toque seco Até o lançamento Dessa campanha É um filtro pra família Ele vem com dupla ação De controle de oleosidade Mas mesmo assim Ele brilha um pouquinho Porque a hidratação da pele A gente tem uma hidratação natural Na pele né Mas E o filtro pra família Ele fica do lado da escova de dente Esse filtro tem fator 30 E todos podem usar Olha que ótimo E o próprio pó mesmo Já tem um fator de proteção né Ele tem uma alta proteção A diferença do pó É que ele tem só O VA e o VB Ele não tem os antioxidantes Que a gente precisa Que é o que Acaba tratando os radicais Então posso aplicar o pó Quantas vezes eu quiser Ao longo do dia Sim Mas eu preciso usar o filtro em gel O filtro ele age até como um hidratante Um anti-idade Certo Passa pra gente os dois endereços idáticos Na cidade? Passo É Avenida Rio Branco Número 150 O telefone é 3235-0659 E a loja do Center Shopping A loja 72 Aberta até as 22 horas Até as 22 Não tem desculpa pra você Sai do trabalho e já passa no Center Shopping Mata Parabéns uma vez pela campanha Obrigada E convido a todos Pra que passem na loja E quem quiser conhecer São 25 tipos de filtros solares diferentes Se tiver alguma dúvida Pega uma monodose Leva pra casa Vê como ficou E depois volta e compra Tá feito o convite então Obrigado Obrigada A gente continua O que há de novo no Blix Continua É trazendo muitas novidades aqui Parceiros do programa Blix Pra falar um pouco Sobre o que tá acontecendo Ainda mais agora nesse fim de ano Bom, fim de ano Você já sabe Vão ter festas Vão ter viagens E você já pensou no seu cachorrinho O que vai acontecer com ele aí Ou o seu cachorrão Não interessa Você vai ficar sozinho Vai ficar na casa de quem Vai comer como Vai se alimentar como Hein? Tá aqui a Juliane Maia Mais uma vez Pra falar com a gente Seja bem vinda Obrigada A Juliane é do Pet Shop Bicho Rabicho Que é nosso parceiro aqui No programa Blix Juliane Tem uma É um problema Não é também Deixar esse bichinho Sem dono É Na verdade A gente caracteriza isso Como síndrome de ansiedade De separação Certo É Ele já é dependente da gente Então ele passa a ser mais dependente Então quer dizer Você sai pra trabalhar O cachorro começa a chorar Aoivar Ao latir Ou às vezes ele vai lá Pra xixi na cama No travesseiro do dono Ou na porta Isso são comportamentos estranhos Ou ele vai comer o sofá Sim Vai arranhar a porta Na intenção de sair Atrás do dono Então ele cria essa dependência E o dono Não consegue enxergar isso E nem tratar Agora como que a gente trata Essa questão assim Então o primeiro passo É diagnosticar isso Como você vai diagnosticar O dono saiu O cachorro tem comportamento estranho Esse é o primeiro passo Tá Depois que foi diagnosticado isso O que você tem que ver Qual que é a causa É porque o dono saiu Ou é porque você mudou O cachorro de ambiente Ou é porque você Nasceu um recém-nascido Ah Isso também rola Tem que ter ciúmes Também Também gera esses comportamentos De ansiedade E aí a gente vai tratar Como Você vai Ou você pode procurar Um adestrador Tá Mas Lembrando que O tratamento não é só o cachorro É o dono também O dono também tem que estar Mais atento É O dono chegou em casa O cachorro o que ele faz Ele fica todo excitado Querendo brincar O carinho do dono Então você tem que começar a ignorar Enquanto o cachorro não ficar calmo Você não vai saudar o cachorro Olha Na hora que o cachorro acalmar Você vai lá Brinca com ele Conversa Pra não excitar mais ainda o cachorro É mesmo Estou fazendo errado pra caramba Estou fazendo errado E outra coisa também O cachorro sabe certinho O momento que você vai sair Por quê? Porque a gente faz os mesmos passos Todos os dias Entendi Então o cachorro já cria Aquele estresse Na hora que você começa A fazer os passos Pra sair de casa Pegar a chave Vai trabalhando de roupa É, o que você pode fazer Um dia você sai 15 minutos e volta Que o cachorro Aí depois você sai 20 minutos e volta Pro cachorro saber que você vai voltar Entendi Ou então você faz todos os passos Mas não sai E aí não necessariamente Quando você fizer esse processo Ele vai Ele vai relacionar com você Se está saindo Ah, você meio que engana o cachorro Pra ele ser mais calmo É, meio que engana o cachorro Olha que interessante E sempre, assim Você não pode ficar exaltando Muitas atitudes do cachorro Porque o dono Que ele cria essa dependência Então você tem que começar A ignorar algumas atitudes Mesmo do animal Tá Não que você vai gostar menos do animal Sim Porque ele vai gostar menos de você não Aham Né, porque é igual criança Sim Tem que ter um não também Porque senão vai ser prejudicial Pro cachorro Que interessante Então o cachorro vai ficar mais feliz Se você começar a dar uma ignoradinha nele E agora pro fim do ano Até falei das festas de fim de ano Também tem que ter essa preocupação Né, Juliana Às vezes o pessoal vai pra festa Vai pra Natal, Réveillon Vai viajar Deixar comida Ou deixar alguém olhando também Ver se o cachorro não tem medo De foguetes Trovões Porque também chove muito Nessa época de Natal Né Então tudo isso Já tem que ficar de olho Deixar com uma pessoa Se for sair O cachorro Ele tem a saciedade Com antitrovão Já deixar com a pessoa Porque pode Pode dar a parada cardíaca A gente pergunta agora Se as raças menores Tem esse risco Tem Tem esse risco Tem esse risco Porque o estresse Ele é muito alto Então pode vir A dar uma parada cardíaca Principalmente em cachorro mais idoso Ou que já tem algum problema cardíaco E o dono ainda não tá perto Ele sofre esse estresse Então pode sim Ok Juliana Deixa seu contato novamente Pra o pessoal entrar em contato contigo Então lá é Pet Shop Bicho e Rabicho 3223 1163 Beleza Lá na Praça Paris No Roosevelt Sem falar pra Praça Paris Porque um já sabe onde é que é Tá bom Juliana Obrigado viu Obrigada a você Somos a